Destro, Dudu mais uma vez na cobrança, cruzamento na segunda trape, Felipe Melo! Gol do Verde! Felipe Melo, camisa número 30, o Palmeiras empata aos 33 minutos do segundo tempo! Felipe Melo, vibração gigantesca na arquibancada da Fonte Nova! No momento que apita Heber Roberto Lopes! Fim de jogo na Fonte Nova, Bahia e Palmeiras empatam por um aluno!